Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan, a nossa Jovem Pan News para você. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você sabe, com imagem, por isso que demora um pouquinho, às vezes alguns chegam um pouquinho atrasados, porque há um certo congestionamento na maquiagem. Então isso atrapalha um pouquinho, mas de qualquer maneira é muito bom tê-los aqui. Abrindo o nosso portal, outros ficam se arrumando já aqui dentro, Mauro Betten, por exemplo. Isso, www.jovempan.com.br. Você abrindo o nosso portal, você encontra a indicação Esporte em Discussão. Pumba! Clicando, você tem imagem, áudio, esteja você onde estiver. Estamos aí pelos nossos aplicativos. Você que vai, você que vem. É uma molezinha ouvir toda a transmissão da Jovem Pan do nosso Esporte em Discussão. Vários programas você tem aqui na Jovem Pan com imagem e com áudio. É bom ter você ao nosso lado. E pelo telefone, que está bombando aqui. 2870-9707, 2870-9707, 2870-9707. Esse é o telefone para a sua disposição, para você começar a participar e mandar para cá a sua mensagem. Você manda também sua mensagem pelo nosso número no Viber. 567-7000-7000, 567-7000-7000. Adicione no seu celular, você manda sua mensagem lá de texto para nós. E depois disso, olhando para a telinha do seu telefone, você encontra a indicação. Ícones, grupos, abertos ou públicos. E você terá a oportunidade de seguir o nosso grupo Esportes Jovem Pan, que vale para toda a programação esportiva da Pan. Está até na tela, bacana para você. E você vai depois seguir o nosso grupo com fotos. Você terá informações, opiniões. É muito legal. Bom, estamos todos aqui com o Flávio Prado, com o José Manuel de Barros, com o Mauro Betting, com o Nilson Cesar, com o nosso Beto Saad, com o Vampeta. Estamos todos aqui para ter mais uma edição prontinha para você. Por que você está preocupado, Vampeta? O Nick Jack com a camisa do Corinthians. Ih, meu Deus. Agora é pior do que ele. Agora vai desandar. A questão é saber... Ele fez um show terça-feira à noite no Estado do Centenário com a camisa do Luiz Soares, autografada pelo Luiz Soares. Ih, meu Deus. O Luiz Soares vive simplesmente o melhor momento da história dele. Vamos analisar esse final de semana agora já. Exato. Aí eu acredito nessa talidade. Bom, se ele ficar o Barcelona... Com a camisa do Corinthians. Pergunta a vocês, porque aqui o problema é democrático. Pois não. O seu título vai ter que se virar. Dois assuntos para começar o programa, nessa primeira meia hora. O que vocês preferem? O que vocês acham que cabe para começar o programa? Essa fumaça criada no São Paulo, não basta o time estar patinando? E há também, infelizmente, algumas manifestações inoportunas de pessoas ligadas ao São Paulo pelas redes sociais. Que os torcedores se manifestem, tudo bem. Faz parte do show. Agora, de forma inoportuna, integrantes da direção, ou do conselho, ou da assessoria, seja qual for a assessoria do São Paulo, se manifestando para colocar... Se for manifestação para colocar água no fogo, nada mais justo. Afinal, o cara não quer ver a sua instituição em chamas. Agora, se for manifestação para colocar gasolina na fogueira, convenhamos, não é muito legal. Mas, vocês querem começar com isso ou o clássico importante de amanhã, com cheiro de revanche, sem revanche? O que é que vocês preferem? O clássico. O clássico. O clássico. Claro. O clássico. Para vocês também? Acompanha o relator. Acompanha o clássico. Eu punho a gasolina. Eu punho a gasolina. Então, por isso que eu estou dizendo. Existem algumas, pelas redes sociais... O grau de octanagem do São Paulo está altíssimo. Está altíssimo. Nós vamos falar, então, do clássico, já que o Unipunius foi o primeiro a se manifestar. Então, nós vamos falar do clássico Palmeiras e Santos. Não. Não necessariamente. Depende. Por isso que a gente consulta. Eu vou falar no meio do... Uma hora, mas faz. Então, está bom. Então, vamos para o clássico. Não estamos minimizando qualquer assunto. Nem cabe minimizar qualquer assunto, porque os dois são importantes. Só foi feita a pergunta. Se você quiser jogar mais gasolina no fogo, no Palmeiras não é muito difícil também, não, pelo começo da temporada. Isso. Então, vamos começar falando do Palmeiras e Santos. Meu caro Mauro Betten. Não, senhor. Mauro Betten. Nós podemos. Vocês, não. É isso. Mauro Betten. Não é o que é com nós. Nós assumimos. Vocês, não. Mauro Betten, Palmeiras e Santos dizem... Dizem. Dizem. Que dependendo do que acontecer, a batata do professor Marcelo Oliveira pode assar. Falei da gasolina aí. Eu estou perguntando. Eu estou perguntando. Excelente resultado obtido no Uruguai. A análise está cortada. Assada, não. Se perder feio e tal. O que é perder feio, Mauro? Perder, não é só perder. Perder feio. Não, dois, três. Para o Palmeiras? Para o que pode acontecer. Não, enfim. 1 a 0, gol contra no último minuto impedido. Não, para o torcer do Palmeiras perder feio, às vezes é ganhar de 4 a 0. Se o Palmeiras ganhar de 4 a 0, ele acha que perdeu feio. Queria ser 5, aquela coisa. Assim, não vai mudar. Até porque voltou com empate. Se tivesse perdido lá no Uruguai, era outra história. Como está aqui e tal, Paulista e tal. E isso é um barato, né? A gente só trata da nossa vida. Balela. É aquela coisa. Você pode ganhar o torneio interplanetário. Se o teu adversário ganhou o torneio do bairro, pesa. E a pressão é natural. E é do futebol, não é só em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. Então, o Palmeiras tem essa questão. Facilitou e muito a derrota do São Paulo, do outro lado do muro, aquele momento e tal, para dar ou não uma nuviada. Mas fica aquela coisa. A gente mesmo aqui vai colocar em questão. Mas dá uma comemorada. Não, comemora para cacete, não tem a dúvida. Agora, ele jogador e dá. Mas você quer ver o bicho pegar? Se o Palmeiras perde para o Santos, sabe que vai ser a manchete depois do jogo, no domingo? Palmeiras está a um ponto da zona do rebaixamento do Palmeiras. Fica aquela... O time vai cair. Nossa senhora. De novo. Isso, cara. Cuidado se não cai no Palmeiras. E o Santos virar com essa intenção, claro. Não só de fazer o jogo dele jogar, e também mordido pela final da Copa do Brasil. O Santos tem a noção clara que tinha... Não o título aos pés. Mas tem cheiro de revanche. Aquela carinha outra vez. Você disse que tem cheiro de revanche. E não é só opinião, é informação. Não. Definitivamente aquilo pegou muito mal. Gente do Santos admite que aquilo... Gente do Santos, do Palmeiras, não precisa nem dizer. Se alguém duvida, é só olhar a foto dos jogadores do título. Jogador, membro de comissão técnico, está todo mundo imitando. Claro, claro. Essa coisa... Não, é profissional. É nada, gente. Não é que é profissional. Antes de ser profissional, você é um ser humano. Claro. Isso um cara fez, independente da explicação com o Ricardo Oliveira. Não, não era para o bem, para eles e tal. Ele não se arrepende. Como o Viola até hoje não se arrepende do golporco. Não é dele. Faz dele. Mas perdeu o título em 93 por causa do golporco também. E o Ricardo Oliveira perdeu também para o Santos, além daquela bola que o Nilson, não o César, mas o outro Nilson de Sorocaba perdeu, que ajudou muito. Se fosse César, faria o gol. Pelo menos teria narrado. Nilson César, maluco. O Santos vai entrar naquela que a gente está vendo aqui, para quem tem a nossa imagem aqui no Esporte em Discussão. É até a campanha institucional do Palmeiras. Isso não é um meme. É institucional do marketing do Palmeiras, das redes sociais do Palmeiras. Então, isso também pesa. O Santos vem, sabe, num momento de instabilidade, só que só pensa no Paulista. Só tem o Paulista e o Palmeiras não está meio que dividido. Por isso aumentam as chances de Santistas de conseguir o primeiro ponto no Allianz Parque. É isso aí. Porque depois o cara se arrepende. Mas aí é tarde. Mas jamais vai admitir que se arrepende. É, mas então. Aí foi estraga. Você tem que pensar antes. Mas o Palmeiras sempre tem que pedir para alguém provocar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Zé Carlos. Zé Carlos de onde, Zé Carlos? De Rio Preto. Opa, Zé Carlos de Rio Preto. Você nos acompanha pela nossa Jovem Pan, Rio Preto. Como é que você nos acompanha? Pela internet. Com imagem, sem imagem? Com imagem. Com imagem, bacana. De Rio Preto. Opa. E você torce para quem? Eu estou Santista. Santista. E qual é a sua mensagem? Amanhã tem Palmeiras e Santos. O Santos é o time mais amigo do Palmeiras. Porque... Porco com peixes também. Eu sou Santista. Então. E é mais amigo por quê? Porque o Santos, em 2014, salvou o Palmeiras de cair, porque ganhou a vitória lá em Salvador. Pronto. Dado o recado, a memória do torcedor é memória de elefante. Agora bastasse um empate. Alguém inventou que a memória de elefante é espetacular. Sabe, Palmeiras e Santos foi o clássico que se repetiu mais vezes no ano passado, né? Isso. E só deu o mandante. Quatro vitórias do Palmeiras no seu estádio. E três... Aliás, quatro vitórias do Santos na Vila, né? E três do Palmeiras aqui. Acho que foi isso. Quem jogou em casa ganhou o ano passado. O ensino do Palmeiras está cantando. Zé Manuel, um terrorê, Zé Manuel... Por que lembrou isso? Amanhã eu jogo é onde? É a do Santos? Amanhã eu jogo é onde? Na casa do Verão. E a do Santos? Vão me invadir. Vão me invadir. Vão me invadir. Vão me pegar o Zé Manuel. Por quê? Eu só estou dando um número aqui. O Santos que trata de mudar essa história. Você está garantindo que o Palmeiras vai ganhar? Não estou. Estou dizendo que o ano passado o mandante ganhou. Dos sete jogos, sempre quem jogou em casa ganhou. Agora... Vão me invadir? Cabe ao Santos mudar essa história e cabe ao Palmeiras manter, né? E aí, Zé? Vanderlei, na entrevista do Marcelo Oliveira, ele coloca um ingrediente a mais no jogo. Se não faltasse tantos, né? Clássico, história... Para o Palmeiras, significa o quê? Finalmente fazer um jogo bom. Quem sabe repetir a final da Copa do Brasil do ano passado. Que o time não estava lá tão bem, mas na final fez uma grande partida. E definitivamente engrenar nessa temporada. Fazer o torcedor... Fazer o torcedor esquecer esse começo do ano. E finalmente fazer um grande jogo. O Marcelo está careca de saber se está certo. Trazer a torcida para ele e mudar o moral do time. Deixar o time com moral para ir encarar os jogos dentro de casa da Copa Libertadores. Enfim, para o pessoal tirar essa desconfiança. Tirar esse peso que está em cima do Marcelo Oliveira, essa cornetagem toda. Se o Palmeiras fizer um grande jogo, ganhar o clássico, paz geral para o Marcelo Oliveira. E vamos para o jogo. E vamos para a Libertadores. Enfim, o Santos, naturalmente... Ele quer ganhar o Campeonato Paulista de novo. Tem o mesmo time do ano passado. O treinador tem uma dúvida ali que não sabe se é Paulinho. Quem joga ali, se é o Patito. Ou se é o Serginho ali para completar o time. O resto do time é o mesmo, né? Então, eu tiraria o Patito e ficaria na dúvida entre o Paulinho, que foi contratado para isso. E o Serginho, que seria, quem sabe, uma boa opção. O Patito dos grossos é o menos grosso. Alguém falou aqui antes disso aí. Dos grossos é o menos grosso. Foi você que falou isso? Falei. Dos grossos é o menos grosso. Eu acho que o Santos está mais pronto, tem um time desde o ano passado. Não mudou nada. Mas, por jogar em casa e em cima da história do ano passado, eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. Legal. Nilson, e para você, Nilson? Ah, estou achando que vai dar, vai quebrar esse negócio, essa história ainda, entendeu? Essa história de quem ganha em casa. Estou achando que o Santos ganha o jogo. O Palmeiras está em uma fase assim, complicada, rapaz. Uma fase, sabe, desacertado, desconfiança. Pode não bater a opinião. Sinto que o grupo, alguma coisa, ontem eu estava ouvindo o Mauro falar, mas eu continuo achando que existe coisa lá dentro, sabe? Não, pode desistir. Aquela exposição que o Marcelo fez para o seu zagueiro, pegou muito mal, pegou muito mal dentro do grupo, entendeu? Ele foi cobrado, eu tenho informações que ele foi cobrado pelo próprio grupo. Ele mesmo pediu desculpa. Professor, fala aqui no vestiário para nós, não publicamente, entendeu? Expõe jogador. Por isso estou achando que o Santos vai fazer uma bela partida amanhã e vai ganhar o jogo do Palmeiras. Ganha o Santos, ganha o Santos por Nilson. E aí vai criar um problema maior para o Palmeiras. Que já está em ebulição, né? Se por acaso o Palmeiras, pumba. Amanhã não tem acaso. Amanhã não tem acaso, amanhã ganha o Santos. Amanhã ganha o Santos. Amanhã, só estou perguntando o que foi. Amanhã ganha o Santos, pode deixar, você podia deixar um espacinho, um espacinho. Por acaso, ganha o Palmeiras, ganha o Zé Manoel. Sorte no Palmeiras. Ganhou o Palmeiras, sorte no Palmeiras. Mas por acaso vai ganhar o Santos. Vai ganhar. Então nós vamos atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Abrão, corinthiano de Rio Preto. Opa, caiu a ligação. Alô, boa tarde. Caiu. Alô, boa tarde. Quem fala? Opa, caiu também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rafael de Abaclara. Ô, Rafael, torce para quem? Corinthians. Para o Corinthians. Eu queria dizer que com a explanação do Nilson aí, crescem as chances do Palmeiras. Tomara, Tomara. O Valerian foi muito bom. Cara, quem você não falou, crescem as chances do Palmeiras. Fiquei quieto. Tomara, Tomara. Eu fiquei quieto. Eu falei de Stronger, se não cresceu. É só isso, então. Um abraço a vocês. Um abraço. Obrigado por ter ligado. Obrigado por ter ligado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o guerreiro aqui de Rio Preto, São Paulino. Estou te ouvindo pela internet, pela rádio. Opa, obrigado. E caiu uma ligação de Rio Preto e entrou outra. Não, mas você fez muito bem, Vanderlei. Porque esse sujeito, Abrão Gataz, ele liga todos os tantos dias para vocês. Ele coloca cinco celulares na mesa. Os caras se conhecem. Como é que ele faz? Peraí, peraí. Peraí, peraí um pouquinho só. São Paulino e... Peraí. Há uma revelação bombástica. Como é que ele faz para conseguir a ligação? Ele coloca cinco celulares assim na mesa dele e fica apertando toda hora o número. Uma hora entra e cai. Olha aí uma tática. Abraão pode voltar. É uma fidelidade. Não, mas é uma tática. Pô, vai para pagar um tal. O Vanderlei. Oi. Aí você faz. Toda vez que ele liga aí, ele se apresenta. Abrão Gataz, corintiano de Rio Preto. Certo. Falou isso. Você faz igual você fazia com o Nilson César antigamente. Corta o Abrão. Não vou fazer isso. Corta o Abrão. É que caiu só a ligação. Mas e qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte, Vanderlei. Eu assisto, ouço vocês há muito tempo e quase que diariamente. E eu queria só dar uma mensagem. A gente vai falar, uns 15 dias aí, um torcedor aqui de Rio Preto falou do pobre ameriquinha. Certo. Aí estava até o Flávio Prado, Nilson César, saudoso ameriquinha. Eu só queria dar uma... O América praticamente já não existe mais, infelizmente. Hoje o time da cidade aqui é o Rio Preto. Tanto é que o Santos, o Palmeiras, aliás, veio jogar com o S no estádio do Rio Preto. Certo. Então, esse é o nosso time do Rio Preto hoje, infelizmente. E só para contar, o Nilson César vai falar, que várzea, hein? É pior que várzea. O ameriquinha foi jogar o ano passado em Birigui contra o Bandeirantes. Chegou lá só para registrar aí. O América não tinha calção para jogar. Que pena, que lástima. Que lástima, Nilson César. E lá, para quem conheceu o América... Feito o registro. A gente lamenta muito. Mas ganhar o jogo do América, você cansou de ir lá em Rio Preto também? Ganhar o jogo do América daquele Mário Alves Mendoza era um parto. Era uma dificuldade. Era uma dificuldade. Quando chega assim a cidade e não consegue tocar o time, só tem uma solução, fazer parceria com alguém e vai lá. Ele acabou de dizer que lá só tem o Rio Preto. Terceirizar. E Sorocaba só tem Atlético de Sorocaba. O que? Então, agora... Atlético de Sorocaba caiu de paraquedas. Esse time caiu de paraquedas na cidade. Esse Atlético de Sorocaba. Beto Saad. Beto Saad. Calma, Flávio. Calma, Flávio. Beto Saad. Amanhã? Beto, Palmeiras e Santos. Espera. Primeiro, eu quero mandar os parabéns para a nossa Marta. Marta, hoje é aniversário. A maior jogadora do mundo. E hoje faria 50 anos o doutor Sócrates. Doutor Sócrates. Que voz é essa? 62 anos. 62. 62 Sócrates hoje. E a Marta faz aniversário. 30 anos da Martinha. 30 anos da Marta, exatamente. Então, mandar os parabéns para ela. Quem fez aniversário e está no hospital é o nosso grande companheiro Orlando Duarte. 84 anos. Ele fez ontem. Está internado. Um beijo para você, meu caro Orlando Duarte. Que você saia rapidinho desse hospital. Seu lugar não é no hospital, não. Um beijo, Orlando. É verdade. Olha, o craque da Jovem Pan sabe muito bem. E amanhã o José Manuel vai ecoar a sua voz no Allianz Parque. E o Santos é, sem dúvida nenhuma, favorito. Mas o que me causa... Sem dúvida nenhuma? Sem dúvida. Por quê? O Santos. Por quê? Me causa estranheza. Vamos invadir. Estou ouvindo aqui a torcida do Palmeiras. Me causa estranheza. O que causa estranheza? O Palmeiras é o time que mais contratou. O Palmeiras tem uma gestão. O Paulo Nobre é um presidente extremamente competente e focado. Me deixa perplexo a corda-bambra do Marcelo Oliveira. Ou seja, o grupo gestor do Palmeiras não pode sofrer por conta de derrotas. Enfim, ele tem que mudar esse jogo. O epicentro da inteligência palmeirense precisa mudar essa questão. Porque o Palmeiras contratou, o Palmeiras tem uma média de público que é uma das maiores, se não a maior do Brasil, ao lado do Corinthians. O Palmeiras tem, sim, uma arena que é reconhecidamente uma das melhores do mundo. Ou seja, o Palmeiras tem uma prosperidade que circumpra... É um presidente moderníssimo. Exatamente. Acabei de dizer. Acabei de dizer. Então, é muito importante que a gente se atenha a esse detalhe. O futebol não pode mais viver de cordas-bambas dentro de uma gestão tão profissional, eu reputo, do Palmeiras. Mas vai dar Santos. Mas o Santos é favorito, sim. O Santos é favorito. Sem dúvida alguma, ele disse. Sem dúvida alguma. Dentro das quatro linhas, para mim... O Santos é campeão paulista, na minha opinião. Já disse isso aqui e reitero. Está gravado. Está gravado. Está gravado, meu caro Vandarlay. Está gravado, Flávio Vandarlay. Então, eu quero dizer a vocês que o que me causa estranheza é gestão. Por que o Palmeiras não consegue, com as cabeças pensantes que lá estão, colocar em prática um plano gestor para mudar, do ponto de vista técnico e tático, essa situação. Aliás, Vandarlay, informação. Continua confirmado o jogo do Palmeiras para o Allianz Parque na Libertadores. Perfeito. Continua, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Por quê, Morberto? Mas corre risco. Cadê o nome lá? Assim, primeiro, não tem jeito, o regulamento vai ser cumprido. Agora, da maneira como vai ser cumprido, é que, eventualmente, qual o risco? A tendência, eu diria, de 99% é que o jogo seja na Libertadores. Mas há uma possibilidade... Mas vão cobrir o nome? Vão cobrir o nome? Não tem alternativa. Cobre ou não cobre, né? Tem 100% de chance de cobrir o nome. Por ser 100% de chance de cobrir o nome, embora ainda vai se tentar alguma coisa, o jogo talvez possa correr um risco. Mas deverá ter o jogo com os nomes cobertos. Tendência. Tendência é essa. E vai dar fumaça, né? O que vai dar fumaça, vai dar bafafá, que vai ser o jogo, mas vai ser isso. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bem, companheiros. Seguimos com o nosso esporte em discussão sobre Palmeiras e Santos. Este é o nosso tema agora. Clássico de amanhã, importante. É, só pelo Campeonato Paulista. Nã, 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 nã. Não é assim. O campeão paulista contra o campeão da Copa do Brasil. Nem pensar, nem pensar. Isso também concorda. É igual aquela historinha de Corinthians e São Paulo que nós acompanhamos no estádio do Coríntios. Só que não vai acontecer nada. Campeonato Paulista é assim. Vê como não acontece nada. Graças a Deus nós acordamos para isso. Porque a gente falava um tempo atrás, você acha que vai cair técnico em Campeonato Paulista? Faz tempo que cai. Você acha que cai técnico? Você acha que vai alguma coisa? Você acha que os clubes se importam? E mais uma coisinha. Acordamos, hein? E mais uma coisinha. E mais uma coisinha. Não significa... Eu acho até que não significa nada, tipo assim. Minimizam a vitória do cara que vence. O cara que vence, é um Campeonato Paulista. Agora, quem perde é uma fumaça. Nós temos exemplos recentes aí. Flávio Prado, Palmeiras e Santos, além de tudo, tem a história, que eu vou dizer uma coisa para você, hein? Diga, Flávio Prado. Tem essa bronca da Copa do Brasil que não acabou. Que é recente, né? É, não acabou. Não acabou. Isso aí é um jogo, outro jogo que extrapola o campeonato, sem dúvida. Isso pesa e tem essa bronca, insisto, da Copa do Brasil, que está viva, o Santos vai querer volta, essa coisa toda. O Palmeiras é favorito, joga em casa, jogar em casa. O fator caso, o Zé Manuel já ressaltou e eu acho que vai continuar pesando. Agora, precisa parar essa encheção de saco de toda vez que o Palmeiras entra em campo, o cargo do Marcelo está pendurado. Aí não dá, né? Aí não dá para trabalhar. Ou acha que o cara tem competência ou não acha. Se ele não tem competência, se ele vai ter que a cada jogo provar, é melhor mandar o cara embora. Eu acho que o Marcelo Oliveira tem competência para ser técnico do Palmeiras. Se ele não serve, então não adianta. Ele tem que provar cada jogo. Então ele ganha amanhã, no outro jogo ele está pendurado de novo. Exatamente. Você não acha que ele está estranhando um centro como o São Paulo? Não? Não. Você acha que não? Não. Eu acho que sim. Qual é o problema? Eu acho que o Cruzeiro tem o mesmo tamanho que o Palmeiras. Eu acho que o Atlético também é o tamanho que o Palmeiras tem, mas a prece é maior. Mas ele admite o Tite. Minas? Minas é um inferno. Você vai lá. Nossa! Não, 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 não. Não, não, não. Eu concordo contigo, mas é a palavra dele. Ele está sentindo que é diferente. Claro que está sentindo. O Palmeiras é infernal, mas o Atlético também é o Cruzeiro. Mas ele está sentindo. Eu vou passar. Ele admite. Você concluiu, Flávio? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que... Não, tudo bem. Mas eu não acho. Eu acho que o Palmeiras, que estão enchendo muito o saco do cara, e se não serve, manda embora. Mas tem outra coisa também. Não é que o Palmeiras dê 11 jogadores de seleção brasileira e falou para o Marcelo, o Real Madrid e o Barcelona estão aí para você treinar. Eles têm que resolver. O Palmeiras contratou muita gente, mas não é que tem 11 craques para o time, não. Ou serve ou não serve. O que pode a cada jogo encher o saco do cara. Ou o cara serve ou não serve. E para mim, acho que serve. Acho que é um técnico do nível do Palmeiras. E olha, ele já mostrou isso em outros lugares. Agora, se não serve, para de encher o saco do cara. Deixa o cara ir embora e cuidar. E ele não vai ficar desempregado muito. E Flávio, essa manhã... Deixa o seu jeito, o Palmeiras vai passar o técnico do nível dele rápido. Passo para você, para o Vampeta. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderme. Quem fala? Tudo bem, quem fala? Nivaldo de São Paulo. Nivaldo de onde, Nivaldo? Moema. De onde você fala, Nivaldo? Moema. Moema. Perfeito. E torce para quem, Nivaldo? Eu sou palmeirense e quero falar duas coisas. Diga, Nivaldo. Primeira delas. Já que a Marta está fazendo aniversário, ela vai cantar o casaco marrom ou não? E a segunda delas é o seguinte. Bandelei. A gente brunceta um pouquinho só do seu veneno. Corta o fechal. Corta quem? Quem que você mandou cortar? Ele mesmo. Corta você. Acho que ele se cortou. O que o Flávio falou e o Mauro... É claro que a pressão é grande. É claro que a pressão em São Paulo é diferente. É claro que essa manifestação do Marcelo em relação ao zagueiro, ela pegou mal e tal. Mas isso tem que ser abafado. Ou seja, a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva. O que é positivo? Gente, errei, me equivoquei, passa a régua e vamos adiante. É uma ideia. Agora, só um segundo. Vampeta, alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Aqui é o Rafael do Lausanne. Rafael, Lausanne, torce para quem, Rafael? Sou São Paulino. Opa! E eu tenho duas perguntas. Uma para você e outra para o Mauro Beto. É chumbo. Pode perguntar. A sua, eu gostaria de saber porque você discute tanto com o Nilson César sobre os dois times de Sorocaba. Você fala que o melhor é o Atlético. O Nilson César fala que é o São Bento e eu concordo com ele. Porque o São Bento já teve jogador nível de seleção. É, tem hora que eu fico em dúvida, mas... Segundo o Nilson, até hoje tem jogador nível de seleção. A gente está discutindo. Ele ainda não me convenceu. Ele ainda não me convenceu, mas tudo bem. Ele tem fortes argumentos. Mas eu também tenho sobre o Atlético. Agora, e a outra qual é? É para o Mauro Beto. Mauro Beto, qual é? Eu queria que o Mauro explicasse se a situação do São Paulo na Libertadores, como vai ficar daqui para frente depois do insucesso de quarta-feira. Legal. Responda, Mauro. O insucesso eu diria que é um fracasso mesmo. Perder em casa para o Strongers, a gente tenta dourar a pílula. Não tem jeito. O duro é que o Strongers não é um time tão ruim. E, normalmente, seja qual for o time que joga em La Paz, quase que garante os três pontos. E o São Paulo não é aquele de milha e pita, careca. E o São Paulo não é o tricampeão da média. O São Paulo é o Strongers. Vai soar muito. Ainda acho possível, mas é porque é o São Paulo. Pelo que ele tem junto, porque o que o São Paulo faz de coisas milagrosas é só lembrar no passado. São Paulo fazendo de tudo para ser rebaixado e vai para a Libertadores. Então, agora, fazendo de tudo para ser eliminado na fase de grupos, eu acho que vai acabar se classificando. Não me pergunto de que jeito. Tá, e com relação, de novo, à pergunta, eu ainda tenho dúvida. É uma dúvida que me invade. Ué, São Bento é Atlético de Solocaba? Não, mas aí eu estou com o Nilson. Não, tudo bem. Ele vai ganhando adeptos. É exagero da sua parte. Ele vai ganhando adeptos, né? São Bento é muito maior. Quem? Na sua opinião? A estrutura. Aí é a mesma coisa, sem comparar. A estrutura. É a cara que não conhece nada, fala qualquer bobagem. Mas é, Flavio, e a estrutura? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele me agrediu. Não, não, não. A discussão está em alto nível. Está em alto nível. O cara vem... Para que isso? É a mesma coisa, comparar o Barcelona com o João Bento. Vampetta. Sobre Palmeiras e Santos, por favor. Ô, Vanderlei, a Barra Funda fica muito longe da Zona Leste. A Barra Funda? A Barra Funda ali. Segundo o Juvenal Juvencio, só o dobro. Porque dá uns 8 quilômetros. Dá, dá, dá mais, dá mais. 10, 15. Você pega o Marcelo Oliveira, o cara foi campeão brasileiro em 2013, 2014. O Palmeiras, em 2014, quase cai para a segunda divisão do Campo do Brasil. O ouvinte falou, esse não é o Santos. É verdade. Aí ele vem para São Paulo, ganha a Copa do Brasil, bota o Palmeiras de novo. Na Libertadores. Quando eu falo assim, a distância, o pessoal não está vendo como o Corinthians deixa o Tite trabalhar à vontade. Porque o Tite não ganhou mais título que o Marcelo de Oliveira, o Marcelo não, nos últimos anos, não. O Marcelo ganhou dois brasileiros e Copa do Brasil. O Tite ganhou brasileiro. Aí chegou até quatro vezes na final da Copa do Brasil. Não deixa o cara trabalhar em paz, o cara é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ele ganha em 2013, ele ganha em 2014, ele ganha em 2015, a Copa do Brasil. Que, às vezes, para você ganhar um brasileiro, você tem que jogar quarta-domingo, quarta-domingo, contra os maiores clubes do país. E ele ganhou dois seguidos com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai entrar numa draga... Isso é regularidade, é competência. É competência. Aí deixa o cara trabalhar na paz de Deus. Aí o torcedor do Palmeiras fica questionando. O que me deixa triste é que Paulo Nobre, com todo mundo falando, com toda a elegância, ele não vem a público e diz, não, ele é meu treinador e vai trabalhar em paz. Não vai sair. Não dá tranquilidade para o cara. Concordo. O Marcelo falou hoje o seguinte, minha pressão é 12 para o gol, continua 12 para o gol. O André chegou quando o time peitou o time, não vai sair. Não esqueço, isso aí foi no vestiário. O treinador do Palmeiras, o presidente do Palmeiras não vem a público e diz, ó, o cara, eu contratei, é o bicampeão brasileiro, gol Copa do Brasil, vai trabalhar em paz, vamos deixar o cara, não dá essa tranquilidade para ele. Isso que você está dizendo, o mérito para o Andrés, acabou o jogo contra o Tolima, eu acho que era o Vanderlei no vestiário do Corinthians. É verdade. Ele questionou o Andrés, questionou o Andrés, escuta mais, a torcida está pedindo o Andrés. Não, ele não, 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 não era assim no dia seguinte, era lá, não, 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 no ferve do jogo. Não vai sair o Tite, o Tite será o meu treinador. E o André, não, e o André, é, o Paulo Nobre não faz isso, e ao mesmo tempo o Tite estava, eu lembro que ele estava na Disney, dificultando para renovar com o Corinthians. O Andrés falou, não quer renovar? Daqui a dois dias já vou ligar para o Dunga, pode ficar mesmo. Mas ele só pode falar isso se ele pensar assim. Não adianta ele falar estando pensando outra coisa. Não, mas o Paulo Nobre... Não, pergunto. O Paulo Nobre podia vir a bola, deixa o cara trabalhar. Mas se ele não pensar assim, Vampeta? Então, se ele está em dúvida, é um direito dele. O que o Nilson abordou e o Vampeta também é o fato de prestigiar, prestigiar. Não é aquele negócio de prestigiar. Entre aspas. Mas ele só tem gestão ou não tem gestão. Por isso que o Corinthians é diferente. Por isso que o Corinthians já estava voando e os outros não ainda. O Palmeira chegou, afinal, o Paulista campeão da Copa do Brasil. E agora, porque o Corinthians sempre foi uma moda. Não, 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 não. Abra para o Mauro, por favor. O Paulo Nobre não quer mais mudar o treinador toda hora. O que tem ajudado o Marcelo Oliveira. E o Tite, o Andres, um dos maiores assentos da história dele na gestão do Corinthians, foi exatamente a manutenção do Tite. Não é preciso dizer o que aconteceu. Talvez a maior. A maior. Só que também deveria. E também a mudança do estatuto na reeleição. Perfeito. Só que só para complementar em relação ao Tite, é um detalhe que eu já imaginava. Mas ontem, pela primeira vez, ele declarou publicamente. O Andres Sanzi falou, ó. Eu também mantive o Tite, porque se eu demitisse, eu teria que pagar 2 milhões e 400 mil. Eu não tinha aquele dinheiro. E eu demitir o Tite depois de 7 jogos no comando, eu teria um outro treinador que provavelmente ia pedir mais 4 ou 5 jogadores, que eu também não teria dinheiro para contratar em 2011. Então foram duas coisas. Mas é legal. Mas foi gestão. Mas é verdade. Acabou dando certo. Uma monstra liderança. Uma monstra liderança. Claro que monstra. Não tem que monstra porque era 2 e 400 mil. E é por isso que o Corinthians está sobrando. Tem um jeito de governar. Mas também deveria dizer que era uma multa de 2 e 400 mil. Eu passo para vocês. É só um segundinho. Eu queria só fazer um registrinho rápido, porque nós vamos falar um pouco mais de Palmeiras e Santos. Depois vamos falar do restante dos jogos do final de semana. Tem muitos assuntos aqui. Mas eu queria só registrar. São tantas as mensagens. Uma delas eu pincei aqui até pela distância. Até, felizmente, até pela distância. O Thiago Arancan é um grande tenor brasileiro. Faz grande sucesso fora do Brasil. Ligando para cumprimentar o Vampeta pela música de ontem. Não, não. Ele está nos acompanhando. Ele está nos acompanhando na Suécia. Imagem e áudio. Ele que canta no Escala de Milão. Canta nos grandes teatros do mundo. E é um apaixonado por futebol. E quando está nesse horário de folga, ele acompanha toda a programação da Pan. E agora nos assiste lá na Suécia. Tranquilamente. Ele que é casado com uma italiana. Daquele país subdesenvolvido. Ele é casado com o Miquela Rovegno. Que é uma grande amiga. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na casa do Celso Junt. E ele realmente é um orgulho nacional. É verdade. E é uma coisa que eu aprendi que eu não sabia. Não, não é verdade que você não estava lá. Não, não. É verdade que ele é um orgulho. Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade que eu quis dizer que ele é um orgulho. Eu quis dizer que é verdade porque ele é um orgulho nacional. Ele é um orgulho nacional. Eu estive nesse evento que só gente VIP. Não é verdade. Aliás, quem vive na Suécia e postou agora no Facebook, o Cabralzinho está vivendo lá na Suécia. Então, olha. Cabralzinho roda, hein? Eu não sabia. Eu não sabia. A esposa do Tiago pode, em todos os voos de companhias norte-americanas, em todos os voos de companhia norte-americanas, ela pode embarcar com um cachorrão deste tamanho. Não é pequenininho, não. Deste tamanhão grandão. Porque ela conseguiu, junto à justiça norte-americana, autorização pelo fato de ser dependente emocional do cachorro. Como ela é apaixonada pelo cachorro. O cachorro é apaixonado por ela. Ela provou, junto aos órgãos norte-americanos, que ela não pode ficar longe do cão. Então, em todos os voos de companhias norte-americanas, ela embarca. A esposa do Tiago Arancá. Porque aqui também é culto. Muito bem. Três horas e oito minutos, este é o nosso esporte em discussão. Bom, Vampeta, quero que você fale de Palmeiras e Sã. Você já falou, fala de novo. Não, não vou dizer. Deixa, deixa. Porque ele pode. O Vampeta pode. Deixa o Marcelo trabalhar em paz, gente. O Palmeiras em 2015. Não, vai dar Palmeiras. Vai ganhar Palmeiras. O Palmeiras foi vice-campeão paulista, perdendo os pênaltis. O Palmeiras chegou a ficar entre os quatro no Brasileiro. Está na Copa, ganhou a Copa do Brasil, está na Libertadores e o cara está sendo questionado. Isso. E o Felipe Motta? Felipe, Palmeiras e Santos, queremos ouvi-lo. Eu acredito no Palmeiras. Ano passado, sete jogos. Sempre o mandante venceu por um gol. Então, para mim, dois a um Palmeiras. É, o Nilson falou que esse negócio vai terminar. Eu queria acrescentar uma coisa. Não concordo. E até, podemos até transformar numa pergunta. O Palmeiras treinou hoje cedo, né? E o Marcelo, na coletiva, não esclareceu se mantém os três volantes do jogo lá contra o River ou se volta com aquela linha de três. Ou seja, volta com o Robinho. O Robinho é bem esperado, hein? O Barrios está fora. O Barrios está fora e deve levar o Alexandre ali de centroavante. Eu acho que volta o Robinho. Eu, na minha opinião, volto aquele 4-2-3-1 lá com o Robinho no time. Sai um dos volantes. Acho que até o Thiago, né? Eu queria só aproveitar o do Santos, porque a gente falou do Palmeiras e falamos já do Palmeiras. Mas o Santos está correndo atrás de tentar viabilizar a contratação do Diego e ainda do Marquinhos Gabriel. Vocês fariam isso ou procurar, entre aspas, né? Procurar sarna para se coçar? Segue com o grupo que está aí? Estamos conversados ou não? Flávio Prado. Se tiver grana, por que não? São ótimos jogadores. Se tiver dinheiro. Agora tem que ver o... O último salário do Diego, 1 milhão e 200. Não, não é por 1 milhão e 200, pode catar. Mas se tiver grana... E é tal história. Eles sempre falam patrocinador. Eu queria saber que raio o patrocinador ganha dando essa grana para o cara. Mas se tiver, se for viável, se for num preço que o Santos possa pagar, claro que sim. Todo mundo concorda? Sem dúvida. Por que não? Se for, só se for. Aliás, com esses dois caras, o Santos pode brigar por título brasileiro. Claro. Com o Diego, com o Marquinhos Gabriel. O negócio é a moeda, né? Mais os times que estão aí. A contratação é para agora. Está tentando aí viabilizar. É porque é o seguinte, provavelmente no meio do ano ninguém sabe se o Gabriel e o Lucas Lima vão continuar. É isso aí. Provavelmente, Diego, por lugar do Lucas Lima e o Marquinhos por lugar do Gabriel. Já tentando cautela, né? Vanderlei, recebo uma mensagem de Ronaldo Benvenuto dizendo o seguinte. Vanderlei Nogueira, ele tem um prognóstico preciso em relação aos jogos. Quero saber dele quanto será Palmeiras e Santos. Olha, pensei, pensei... Sem muro, hein? Olha, olha aí. Sem muro. Vou dizer a coisa para você. Vanderlei Nendinar Nogueira. Não, não. Será um emocionante empate. Muro? Muro? Muro. Agora, se vocês forçarem, no final do programa eu vou dar o resultado. É, garoto. O resultado. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Está picotando. Alô, boa tarde. Alô, Vanderlei. Boa tarde. Quem fala? Rafael Porcari de Jundiaí. Opa! Tudo bem, Vanderlei? Essa é boa. Não vou cortar. Mas... Rafael Porcari de Jundiaí. Rafael, você nos acompanha pela internet ou pelo rádio? Pelo rádio 620 AM. Opa, em Jundiaí. Bacana. Fica até aqui o sinal. Muito bom. Rafael, posso perguntar para quem você torce? Agora posso. Pode. Paulista de Jundiaí. É cascata, mas tudo bem. É. Atlético. 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 Paulista de Jundiaí. Árbito de futebol tem que torcer para time pequeno. Porque para time grande complica a coisa. É verdade. Qual é a sua mensagem, porcari? Dois assuntos rapidinhos, Vanderlei. A situação dos clubes na A2. O primeiro assunto. Nós estamos aí disputando o Campeonato Paulista da A2 com essa nova fórmula que rebaixam seis clubes para a Série A3 e oito que classificam. É um turno único com oito classificados. Então, 14 vagas em disputa. O campeonato está muito disputado. Só que os clubes estão falidos. Em que pese a competitividade, veja só, o líder da A2 é o Batatais. Que pode promover um W.O. no domingo contra o Guarani. O Batatais contratou Fábio Simplício, André Cunha. E não pagou um salário desde o começo do torneio. Veja a situação do Rio Branco de Americana. Que ameaça abandonar a A2 no meio da competição. Porque não tem salário, não tem jogador e não sabe o que fazer. O time do Nilson César, o glorioso Atlético Sorocaba. Que tanto ele torce. Vírgula, amigo. Corta, Nilson. E aqui fala o ouvinte. O Nilson já foi flagrado na arquibancada. Galo, galo, galo. O galo de Sorocaba, o Atlético em 45 dias, está com o quarto treinador. Como é que você vai fazer um campeonato assim? Então, infelizmente, os clubes do interior estão na penúria. Federação Rica aumentou o desconto agora da Federação. A Federação descontava 5% da renda bruta do Bordeirô. Para você ter uma ideia, o último Bordeirô de Paulista 2. Atlético Sorocaba 0 teve renda negativa de quase 3 mil reais. Mas a Federação Paulista, que cobrava o ano passado 5%, cobra 7% a título de investimento no futebol da renda bruta. Então, eles cobram sobre a receita total. Não cobra sobre o lucro ou sobre o prejuízo. Então, o futebol está quase falindo no interior. E o outro assunto, Vanderlei, é o trabalho da nova comissão de árbitros, agora do Ednilson Corona e Zé Henrique de Carvalho, que tem se mostrado cauteloso. Duas coisas positivas. Eles não estão arriscando, em um primeiro momento. Tivemos o árbitro número 1 de São Paulo no ranqueamento, que é o Luiz Flávio de Oliveira, habitando Corinthians e São Paulo. E não vai arriscar para Palmeiras e Santos, colocou o número 2, que é o Rafael Claus. Não ia ser o Luiz Flávio novamente, porque tivemos problema com o Luiz Flávio naquele Santos e Palmeiras da Copa do Brasil. Então, está trabalhando sabiamente. Tem que achar o momento certo para lançar os árbitros. E o outro ponto positivo é o desapego à CBF. A CBF impõe muita orientação para as federações estaduais. é segura de fonte, segura de que nós teremos muito menos lances de pênaltis de queimada do que na CBF. Nós já estamos vendo isso. Eu não me recordo de nenhum pênalti que a bola tenha batido na mão e o árbitro marcado na cal. Por quê? Porque são árbitros e ex-árbitros que estavam no ativo até agora e que sabem o absurdo que estavam fazendo com os árbitros da CBF, Wanderlei. Obrigado, por cara. Boa participação. O Portona. O Portona. O Portona. O Portona. O Manoel de Oliveira. É o antigo, né? O árbitro antigo. E ele fez um projeto, entregou à CBF esse projeto sobre... É... Parar o... Não parar o jogo, mas imagens definindo erros de arbitragem. A CBF acatou esse projeto do Manoel Serapeão de Oliveira. Está esperando a aprovação da FIFA. E se aprovado pela FIFA, vai ter no Campeonato Brasileiro já esse projeto em andamento. Não para o jogo. É melhor do que aquele que está sendo feito fora do Brasil. Tem uma matéria hoje no jornal O Globo, já antecipando que o Campeonato Brasileiro terá uso de tecnologia. Só falta referendar. Só falta referendar. Mas a informação que eles têm é que vai ser referendada. Eu ouvi hoje de manhã o Manoel ao vivo, a entrevista dele ao vivo. E muito legal o que foi feito, né? Excelente o que foi feito. Porque nós vamos ter no Campeonato Brasileiro o uso da tecnologia sem parar o jogo. É interessante. É interessante. São muitas informações chegando aqui. Ótimo que vocês estão esclarecendo, ouvinte da PAN. Bacana. O Porcari definiu que os clubes do interior estão no maior pindaíba, o que a gente já sabia. Fala aqui, alguns pensam que nós somos arautos da tragédia, né? Isso, são pessoas do interior que efetivam... O que acontece é que muitas empresas fizeram algumas composições com os clubes do interior para divulgarem as suas marcas e produtos nesses clubes. E os clubes acabaram investindo em alguns jogadores. Ele citou o Fábio Simplício, que foi um jogador do São Paulo, jogou na Roma, enfim. Ele foi por muito tempo agenciado pelo Gilmar Rinaldi, que hoje não é mais empresário de futebol. Então, o que acontece? A crise, a depressão econômica acabou gerando um problema financeiro em boa parte dessas empresas que iria figurar no cenário do futebol do interior. E aí, faltou a grana. Eu vou porque eu preciso para o intervalo. Só confirmando. Na Série A1, os clubes estão com pagamento em dia. Os clubes interiores estão com pagamento religiosamente em dia da Série A1. Olha, eu vou para o intervalo comercial, mas acaba de chegar a informação oficial do São Paulo. Preparem-se. É um momento de grande emoção. Lugano vai jogar. Lugano joga. Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bem, companheiros. Estamos no ar com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha com imagem, abrindo o nosso portal. É muito legal. www.jovempan.com.br Você é abrindo, você encontra lá. Esporte em Discussão. Pá, clicou. Estúdio. Imagem ao vivo para você. Você acompanha esse programa, digamos, às vezes efervescente. Normalmente é muito calmo, mas às vezes efervescente. Você nos acompanha também com áudio. Os nossos aplicativos. Você que vai, você que vem. Enfim, de todas as maneiras. Mas é bom ter você ao nosso lado e ligando para cá, 28709707. Estamos em São Paulo. Nosso prefixo é 112828709707. É o nosso telefone. Muito bom. Olha, nós vamos falar agora de São Paulo e Rio Claro. Já dissemos aqui. Lugano. Ufa. Vai para o jogo. Teve uma fumaça nas últimas horas aí com uma declaração nas redes sociais. de um assessor do presidente Leco. E, aliás, deu uma grande confusão. Ele tem um pronunciamento de um minuto, um minuto e pouquinho, que ele deu hoje pela manhã. Nós vamos mostrar aos ouvintes da PAN. Vamos ouvir. Um tema que restou do nosso insucesso do jogo de quarta-feira foi uma manifestação através de redes sociais de um assessor da presidência, que é o Rodrigo Gaspar, sobre o que eu quero dizer que já conversei com ele. Já analisamos. Foi verdadeiramente um erro, um equívoco cometido pela cabeça quente de alguém que, ainda que sendo um dirigente e ele é uma pessoa correta, em quem eu deposito toda a confiança e a quem eu quero prestigiar publicamente, sabe que não foi a melhor conduta, que não foi assim uma manifestação feita no sentido de estabelecer qualquer responsabilidade da presidência do São Paulo ou da direção do São Paulo. Ele sabe do erro, ele quer corrigi-lo, vai fazê-lo e eu quero expressar aqui a certeza de que isso não deverá ocorrer mais e que também não representa um posicionamento da presidência do São Paulo. Aí está a palavra do presidente Ileco e eu recebi a informação que o Rodrigo Gaspar também é conselheiro do São Paulo. Não sei se a informação é correta ou não. Não conheço o quadro de todos os conselheiros do São Paulo, mas as informações é que ele também é conselheiro do São Paulo. Bom, Lugano, Rio Claro e São Paulo, São Paulo e Rio Claro, no estádio Paulo Machado de Carvalho e a gente vai acompanhar isso com o nosso Nilson César. É o fim do mundo, o presidente do São Paulo vira público para defender manifestações de assessores da presidência, ou seja, é assessor dele, ele verbalizou isso e dizer que a pessoa está com a cabeça quente, que é uma manifestação pessoal. O Leco é um cara íntegro, eu tenho muito respeito pelo presidente Leco, mas eu acho que aí entra aquela questão, Flávio, da gestão. Ou seja, o São Paulo não precisa de pessoas como esse cidadão para poder botar mais gasolina, como disse o Zé Manuel, mais octanagem dentro de um quadro tenebroso, um quadro preocupante. O São Paulo precisa, sim, de pessoas que possam compor a sua diretoria, o epicentro da inteligência tricolor para poder mudar o quadro que está aí. Então, é muito perigoso, presidente Leco, você virar público, aliás, acho até corajoso, acho até corajoso, mas você privilegiar pessoas que podem prejudicar a tua gestão e o teu time, porque se o São Paulo não se classificar para libertadores de América, aí sim o bicho vai pegar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É, Silvio Lança, Santo Amaro, corintiano. Legal. E qual é a sua mensagem, Silvio? Ô, Deleu, vamos em cima do que vocês estão falando aí. A gente precisa ver o dicionário para ler o que é conselheiro. Conselheiro é para conselhar, não é para botar fogo no negócio, né? Feito o registro. Perfeitamente. E também concordo. A não ser que tenha provas, esse negócio todo, agora falar, saindo dando pancada em todo mundo, não ajuda a instituição, não é isso? Ninguém quer que escolhembrações sejam acobertadas, não é isso. Mas sabe o que acontece, Vandemir? Mas o cara precisa... Muitos blogueiros irresponsáveis, eles postam o que quiser. Há pouco tempo um deles ficou preso, porque ele posta o que quer, ele pode colocar... É o pinico do mundo, como dizem alguns amigos, com a perdão daqueles que são sérios e que têm realmente compromisso com a verdade e com a seriedade. E nós estamos numa emissora que tem compromisso com a verdade, que é uma emissora corajosa. A Jovem Pan é corajosa. A Jovem Pan põe no ar figuras exponenciais do esporte, da política, intelectuais brilhantes, como aqui, que compõem essa mesa. Então é muito perigoso que pessoas absolutamente desqualificadas possam prestar depoimento e mais do que isso, seguirem, serem seguidas por gente. Vamos cortar esse tipo de gente na nossa vida. Flávio, sobre isso, sobre o São Paulo tendo Lugano diante do Rio Claro, o futebol pode ressurgir. Quero ouvir. Bom, primeiro que vai ser um jogo muito duro, muito difícil. O São Paulo não está jogando nada. Já tirou o sono. Não está jogando nada. E o Rio Claro é franco atirador e vai ter problema. Um bom jogo para o Lugano estrear, né? Porque os outros dois eram complicados. O Michael também estreia, não? Quem? O Michael? Por enquanto não se sabe. Não sei. É jogo complicado. O Sérgio Guedes estreou tranquilo lá em Piracicaba, ganhou o jogo e tal. É um franco atirador. Jogo bem complicado para o São Paulo. Com relação ao caso do Manézinho aí, o Leco nunca foi brilhante. Estou falando como dirigente. Sempre foi um dirigente de quinta linha. O Leco como dirigente é nota 4, 5. Sempre foi de segundo escalão. Caiu no colo dele porque ele era da cúpula lá, do pior dirigente que o São Paulo já teve, chamado Juvenal Juvenso, que é o grande responsável por o São Paulo ter se transformado do que se transformou, São Paulo num clube de destaque e depois da passagem nefasta de Juvenal Juvenso ficou nisso aí que está. Hoje o São Paulo é motivo de chacota. O São Paulo virou o que virou por causa de Juvenal Juvenso, acobertado por todos esses caras que estão aí. Todos são culpados. E quando o Juvenal morreu, fizeram o que fizeram. Transformaram como se fosse uma personalidade. Olha o que o São Paulo teve dirigentes brilhantes. E as homenagens que fizeram para ele apequenaram ainda mais o São Paulo. Olha os dirigentes que o São Paulo teve. Homenagearam o Juvenal como se ele fosse o maior e ele foi o pior. Ele transformou o São Paulo nisso que virou. E todos esses caras ajudaram, inclusive o Leco. Ok? E aí ele era apenas mais uma figura lá que estava lá, acabou caindo no colo dele. Ou seja, como ele sempre foi uma figura como cartola de nota 3, 4, ele precisaria se assessorar de pessoas capazes. Ele não precisava ser um grande conhecedor de futebol. Se ele administrasse e tal, uma pessoa séria, como disse o Beto, ok, ele faria só a administração. Ele se assessora por insetos. Aí fica complicado. Você já não é capaz, já não é brilhante. E é assessorado por insetos? Aí é difícil, né, Vanderlei? Olha, eu acho o seguinte. Eu acho que o presidente do São Paulo tem a maior intenção de corrigir o atual momento vivido pelo São Paulo. É isso que eu acho. Eu acho que ele tem uma história dentro do São Paulo. Ele conhece muito. Ele conhece o São Paulo, está lá há muitos anos. O fato de ser competente ou não, como dirigente, é claro, você tem a sua avaliação. O que eu acho é que ele é o presidente do São Paulo. E se existe numa instituição alguém que não quer ver a instituição pegar fogo, é o presidente, é uma coisa óbvia isso. O presidente quer o quê? Ele quer paz. Imagina, o que é paz, quer que a sua instituição cresça e, no caso do futebol, quer que o seu time ganhe isso. Se ele quiser, se ele vira imediatamente e já falar, esse rapaz não faz parte mais do nosso diretorismo. Uma coisa que precisa ser dita. O que está sendo feito com o Milton Cruz é uma covardia, uma sacanagem. Eles precisam ser homens. Se o cara não serve mais para o clube, um cara de 20 anos no clube, que só prestou serviço sério para o clube, ajudou o clube para caramba, eles estão sendo covardes com o cara. Se o cara não serve, qualquer profissional pode não servir mais para o clube. Manda o cara embora. Mas eles não estão tendo coragem de tomar qualquer posição. Eles estão fritando o cara, deixando o cara à margem, porque não estão tendo coragem de tomar posição. No mínimo, se os caras não têm capacidade, eles têm que ser, no mínimo, homens, decentes. Eles não estão sendo sequer homens. Não estão tendo sequer posição decente. Quando falta hombridade e decência, você passa a não respeitar mais. Aí já está faltando, você pode não ser bom administrador, você pode ser meia boca, isso tudo é de cada um. O cara não tem capacidade. Então, Leco, ele é mais ou menos, é meia boca, mas você precisa ter. Então, você não tem capacidade, tudo bem. Agora, quando passa a ser covardia e falta de hombridade, é diferente. Então, isso pode ser também pau mandado. Sabe, você vai jogando o cara, para ver se o cara se demite e tal. O que estão fazendo com o Milton Cruz é falta de hombridade. Não serve mais, é um direito que eles têm. Manda o cara embora. Quando começa, aí já é covardia e falta de hombridade. Aí já é sacanagem. Sacanagem no respeito. Deixa eu só falar com... O Nilson vai narrar o jogo e é um jogo que promete. Porque se for, mesmo como alguém falou aqui, que será um jogo difícil, vai ter fumaça. Aí usa o inseto. Aliás, o pessoal da prefeitura manda os militares lá para jogar. Tem a Edson Egípcio lá, hein? O Rio Claro é o décimo quinto. Estaria rebaixado hoje. E o São Paulo tem a mesma pontuação do Rio Claro. É um confronto direto. Está cedo para falar nisso, que o São Paulo tem a mesma joga menos. Mas é confronto direto contra o rebaixamento, cara. Diga, Nilson. Eu acho que todo jogo do São Paulo é difícil. Com a bola que o São Paulo está jogando, é difícil. Você foi bem no quarta-feira falando isso. É, mas não é. O pessoal lembra do futebol. Eu não lembro, mas você está lembrando. De década. Vai jogar São Paulo Strong, vai jogar o Miller contra o Estão. Não joga mais o Miller. Ele é o... Agora é Quiesa. É Centurion. Centurion, Quiesa. Acabou. Tem a camisa, tem a história, tem uma série de coisas que a gente leva em consideração. Mas lá dentro do campo, hoje aproximou muito. Não está nada longe. Não tem nada longe. Tudo nivelado. E vai perder para os Strongs de lá. Se perdeu aqui, perde lá também. Far alto da tragédia. Eu acho que São Paulo perde os três primeiros da Libertadores. São Paulo eliminar. Mas e contra o Rio Claro, a coisa não vai melhorar? A gente não entrou em Lugano. Calma. Vai pegar contra o Rio Claro. Contra o Rio Claro não vai melhorar? Contra o Barcelona. É. Vai ganhar do River em Nunes. Vai ganhar. E contra o Rio Claro? Contra o Rio Claro. Contra o Rio Claro tem uma notícia boa. De um vai arrugar. De um arrugar. De um arrugar. De um arrugar em Lugano. Porque o cara já tem 34 anos de idade. Vai correr. Vai lutar. Vai suar camisas. Aí o Ganso fala. Poxa vida. O cara está suando. Luta. Eu vou ter que correr. Aqueles mais acomodados. Eu vou precisar correr também. Não ganso. Não espere. Então o outro vai. Eu vou precisar correr. Então é a única esperança que eu tenho. Que o São Paulo volte a jogar um pouco mais de bola. É botando um jogador que tem não vergonha. O cinturão corre. Não. Tem vergonha na cara de sair derrotado. Esse é o jogador. Esse uruguai. Podem gostar ou não. Eu gosto muito de jogador assim. Eu gosto de jogador que tem vergonha de sair derrotado. Então você sente no jogo do Lugano isso. Vergonha de derrota. E é o que o São Paulo não tem. O São Paulo aceita a derrota de forma natural. O São Paulo aceita a derrota naturalmente. Quer dizer. Estamos perdendo e pronto. O São Paulo vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo. 2x0. Pode anotar. O São Paulo todo isso para dizer que o São Paulo vai ganhar. Para ganhar. Porque eu disse a razão. Eu disse a razão. Muita graça. Eu te expliquei a razão. Se não tivesse a estreia do Lugano, poderia ser lindense no Pacaibu. Entendeu? Entendi. Como foi contra o Palmeiras. Como vai a estreia do Lugano, será uma vitória do Lugano, eu posso até refazer o palpite sobre os dois próximos da Libertadores. Mas eu prefiro esperar um pouquinho a estreia do Lugano. Eu quero ouvir. Eu não posso. Eu quero ouvir. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É, quem fala? Eu sou de Pirituba. De Pirituba. E você torce para quem? Eu sou Corinthians. Corinthians. E qual é a sua mensagem? Minha mensagem é o seguinte. O que está acontecendo com o São Paulo é o retrato da realidade deles. que eles se julgavam soberano. E agora é o que eles estavam mostrando agora. Entendeu? Entendi. Você vê como é que é. É uma crueldade. Quem não é São Paulino é corintiano e tal. E bate. Eu queria só saber do Vamp o seguinte. Uma estreia de Lugano. São Paulo perdeu o jogo na Libertadores. Rio Claro. Acho que 3, 4 mil pessoas no Pacaibu. Pode levar público? Pode oxigenar a torcida? É que lotar o Pacaibu. Vai lotar? É assim, Vamp? Se a torcida for buscar no aeroporto, perdeu na Libertadores. Não, mas se for buscar no aeroporto, tem que comparecer. É isso aí. Concordo, concordo com isso. Tem que prestigiar. Porque o São Paulo se preocupou em avisar agora que o Lugano vai jogar. Ainda bem, né? Por que se preocupou? Olha, é do Lugano e mais 10. E o time está escalado? Lugano e mais 10. Então, o São Paulo está certo. Fizeram um grande carnaval no aeroporto. Está querendo que as pessoas prestigiem. Aliás, o comportamento da torcida e também a pedido do Lugano, talvez principalmente, foi exemplar em relação ao Lucão na quarta-feira. Também foi. Em relação ao São Paulo, é... Primeiro, o assessor do presidente, né? Assessor do presidente. Isso, o presidente veio a público ali, deu a guarda coletiva para consultar. O assessor não falou só pós-jogo, não. Isso ele anda com o presidente, mas ele fala todo dia. É direto. Isso ele fala direto. Você acha que falou só naquele momento ali? Calou. Calou. Se ele deixou claro na internet, imagina como não são os corredores do Monomir. Então, e, ó... Na cabeça do presidente, enquanto eu tiver internamento, é problema. Para quem não sabe, é problema. Para quem não sabe, cada um fica... Isso se fala, jogadores falam mal do... Por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, eu estava sentado no banco, você ficava no banco, eu, Edilson Dida, Kaká, Júnior, Anderson Poga, o Edilson falava assim mesmo para todo mundo no banco, como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. O Ronaldo ia e fazia o goleiro, ele falou, falei da bunda, não falei que ele era ronda. Ele não é oposto. Ele não é oposto. Falei da bunda, não falei que ele era ronda. Edilson, louco para querer jogar, falou assim, olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Os jogadores falam, jogavam lá com... E do Ronaldo, imagina do resto. Chegava no Corinthians, o grupo mesmo, a gente chegou... É triste. Quando o Corinthians contratou, é o Tanque, que depois ele ganhou um sucesso na América do Sul, mas veio para o Corinthians, a gente dava risada. A gente falava, o Roque, pô, que revelação você trouxe para o Uruguai. É o Tanque. O Roque se daria de contrato, a gente jogador, eles falavam. Sérgio Silva. Depois ele foi campeão de tudo. O Roque, jogou tudo. Eu fico imaginando que o cara tem acesso ao presidente, para o presidente vir a público e falar, é meu amigo, é um cara que eu confio. É prestigio. É prestigio. É assim, ó. Também na rede social. Denis, ele não falhou de um gol, mas ele chama gol. Inclusive, o cara entende muito de futebol. Sobre São Paulo e Rio Claro, mais alguém? Nós vamos pro intervalo e já voltamos. Olha, atenção. Lá não tem mais ela, não. Vou começar com você. Ferroviária, Ferroviária e Corinthians. O professor Tito falou que deve poupar alguns jogadores. Esse Corinthians que pode alcançar a sexta partida invicto. 100% Corinthians, quero ouvir o mais antes. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Abraão de Rio Preto. Ô, Abraão, sou obrigado. Alô, alô, alô. Alô, alô, boa tarde. Na próxima ligação do Abraão, que está sendo cornetado pelo povo de Rio Preto, eu vou atender. Alô, boa tarde. Alô, é ele lá que está sendo investido. É, é. Boa tarde. Quem fala? Aqui é o Marcos em Boston. Ô, Marcos, em Boston. E você está com imagem nos assistindo, é isso, né? Não, estou ouvindo pelo smartphone. Pelo aplicativo. Sim. E você torce para quem, Marcos? Aqui é Corinthians. Aqui é nós. É nós. É nós. E qual é a sua mensagem? Ah, eu só queria fazer um comentário a respeito do estágio do Allianz Park. Sim. É incrível como é que a Comebol, em vez de querer que os clubes sejam beneficiados, não é? Eles querem o contrário. É incrível, porque como é que eles vão arrecadar dinheiro vendendo naming rights do estágio? Que nem o Corinthians, por exemplo. Como é que o Corinthians agora vende o nome do estágio dele se a empresa que vai transmitir ou a Comebol ou a CBF não vai permitir que o nome do estágio seja divulgado? Isso é uma palhaçada. Como é que funciona nos Estados Unidos? Aqui cada estágio vende o seu nome. Por exemplo, o estágio do Patriots, do futebol americano, é o Gillette Stadium. A Gillette que comprou o naming rights, não é? Temos aqui o estágio de basquete, que é de um banco, que também tem o nome do estágio. Aqui nós temos vários campos de baseball, que você passa por eles e são campos de baseball que as crianças vão jogar durante o verão e aquelas coisas. E você veja várias placas de empresas locais que estão patrocinando aquele campo. Então como é que no Brasil, sei lá, se é só no Brasil ou se no resto da América do Sul inteira, que é uma bagunça geral, não é? Que isso aí acontece, isso aí é lamentável. Marcos, um abração para você. Obrigado. Obrigado pela gentileza e pela participação. Em Boston, hein, Wanderlei? É chique. É chique. Nós falamos com o interior do estado, outros estados brasileiros, ligações internacionais e todos nós ficamos muito felizes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Em São Paulo. Estamos em São Paulo, então não para. Você viu aqui, zona leste, oeste, sul, norte. É muito bom. Queremos ter você ao nosso lado. E ligando para cá também, 28709707. O Taquio é que sumiu, né? Não, o Taquio vai ligar e vai ligar o Abrão de Rio Preto agora, na próxima. O Abrão comprou mais um celular. Dois que eu vou atender. Não tem mais corte. Para o Abrão e para o Taquio. É. Hoje. Hoje só. Não, não, sempre. Para sempre. Diga Flávio Prado. O Taquio está chateado. Fala, Flávio. O Corinthians tem um jogo pesado aí, porque a ferroviária vai bem, né? E o Corinthians fez essa viagem infernal, mesmo que poupa os jogadores. Alguém vai ter que jogar e é um jogo bem... Só pode vir 28 inscritos, né? Pois é. É um jogo difícil para caramba. A ferroviária vai bem. Aliás, ele vai falar... Segunda colocada. No geral. O técnico da ferroviária vai estar com a gente. Que é um português. Exatamente. Também vai participar no final de semana aqui. E o presidente também, Carlos Alberto. Não é um jogo fácil. Também vai participar. Vai ser um festival aqui. O pessoal do Rio Claro vai participar. O pessoal do São Paulo vai participar. O pessoal do Corinthians vai participar. Vai participar para todo mundo aqui no final de semana. Não é um jogo fácil para o Corinthians. Acho que a ferroviária vai querer mostrar serviço. e é um jogo para empate porque aí o time que vai ganhar no sábado à noite vai assumir a liderança e tal. Ah, ok. É o Aldax, né? Zé Manuel, quero ouvir o ferroviário e Corinthians, Zé Manuel. A ferroviária tem três vitórias e o Corinthians tem quatro, né? Em quatro jogos a ferroviária ganhou três. Perdeu um, tem nove. Lidera o grupo. O Corinthians tem 100%. É, o primeiro jogo só. Depois ganhou todos. E no pênalti manda a casa. O presidente me disse que o Sérgio Vieira faz diferença. Tem todos os cursos da Europa. E no treinamento dá para ver que é diferente mesmo o trabalho dele. Está funcionando direitinho o time. Vai ser dureza para o Corinthians. A questão do Tite mexer no time, eu vejo até de uma forma benéfica, por exemplo, ele deve colocar jogadores recém-contratados que eu tenho defendido. Que eles joguem no campeonato paulista para ganhar ritmo de jogo, condição de jogo, até para libertadores da América. E a tendência até é dar um crescimento legal para o time. Tem o Guilherme, o Giovanni Augusto, o Marloni. Tem entrado bem na equipe do Corinthians. Eu vejo com bons jogos. Um grande jogo. O Ferroviária vai dar metade do estádio lá, ingresso para corintianos. Então, casa cheia. O Ferroviária tem um esquema com o Atlético Paranaense. O Sub-23 é bem legal. E é profissional. O Atlético Paranaense a gente esculhamba lá com o presidente, que é uma mala mesmo. Mas eles têm uma estrutura bem legal. O estádio é legal, esquema profissional. Vai ser um grande jogo. Enquanto o resultado, Wanderlei, é um jogo para um empate legal. E o Vampeta? Moleza? Moleza para o Corinthians. Eu falei que o Corinthians ia ser campeão paulista. Moleza para o Corinthians, dependendo do que joga. E o Beto? O Corinthians que está para anunciar, deve anunciar o name right da Arena. O Corinthians que mudou a sua direção. Esse name right não sai. Agora vai. Está fechado. Está fechado. Segura informações e agora vai. Está fechado. Está fechado e a gente vai acompanhar isso. Até porque, só para contrapor com a Sul-Americana, é um absurdo a gente não poder dizer o nome. Investidores no futebol que querem pagar e a gente é obrigado a não dizer o nome. É uma aberração. A Ferroviária ganha o jogo do Corinthians. O Corinthians vai entrar em campo. É um time bem equilibrado. Mas a Ferroviária é melhor. A Ferroviária é mais time que o Corinthians, mais bem composto o seu conjunto. Quem vence? Ferroviária. Se jogar a Libertadores, a Ferroviária será campeão. Ferroviária ganharia do Strong. Bom palpite, porque todo mundo está achando que o Corinthians vai ganhar o jogo fácil, mais uma vitória. O Campo Lago está batendo. 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 O Campo Lago vai atropelar a ferrinha. Não. Vai atropelar a ferrinha lá em Araraquara. Acho que vai dar um bate. Lá em Araraquara. Será tranquilo, sossegado, mas não vai ser não. Vai ganhar de 1 a 0 só o Corinthians. Ah, vai ganhar. Felipe, bota aí você. Eu penso como eu não vou. Na minha opinião, vai dar empate. 1 a 1, placar para esse jogo. 1 a 1. O Ferroviária tem jogado bem o Corinthians. Teve um jogo horrível contra o Cobressal. Vai poupar alguns jogadores. Não joga duas vezes, irmão. 1 a 1. Tinha me na Coríntia é largo demais. 1 a 1. 1 a 1 para o Felipe. E o nosso Mauro, Beto? O Ferroviária dará um show. Jogará muito mais. Ele estará vencendo por 1 a 0. E no último minuto, o Corinthians vai empatar. E o Flávio? O Flávio já falou? Já falei empate. Para mim, empate. Empate. Tem um moleteiro aqui também. Impressionante. A Moraltax assumir a liderança. O Moraltax assumir a liderança. A Moraltax assumir a liderança é o São Pento ganhando em Campinas. Aonde? Se eu ganhar, você já vai perder em Campinas. Não, mas no geral. Se eu perder em Campinas, vai firme. Próximo de 11. Quantos tem, Aldar? 9 com 3. Vou lá amanhã, cara. Quando eu vou lá, não tem essa agora. O Flávio vai 11. 12. 9 com 3. Ah, tem 8. Não sabe, Ney? Não, é que eu pensei que tem outro. Eu estou apaixonado e não sabe. Estamos na frente do Santos, que é o segundo. Qual é a classificação da maior atividade cidade lá? O Atlético... Ah, isso não existe. Atenção, existe, sim. Tem uma informação. Tem uma maior torcida de lá, ué. Pode enfrentar alguma dificuldade técnica. A torcida da Técnica Macumbi. Mas é, atenção. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Opa, quem fala? Eduardo de São Carlos, tudo bem? Quem fala? Eduardo de São Carlos. Pois não, Eduardo. Como é que você nos acompanha em São Carlos? Hoje eu estou ouvindo pela rádio aqui, Jovem Pan 1300. Jovem Pan News. Jovem Pan News, obrigado. E você torce para quem? Corinthians, é claro. Só tem corintiana em São Carlos, né? Graças a Deus, a maioria. A maioria. A maioria é gente inteligente. E qual é a sua mensagem? Minha mensagem é duas coisas rapidinhas. Primeiro, o Vampito é o Vampito. Então, Vampito, você está por trás daquele vídeo dos jogadores do Day Strong para o São Paulo, né? Só pode. Porque eles não iam saber da história do Vampito. Não, eu não. Outra coisa. Cumprimentar o B1 e o B2. O Banana de Pijama 1 e o Banana de Pijama 2. Que é o seu Nilson César e o Flávio Prado. Por que eles fizeram? Banana de Pijama. Pensa em dois tontos juntos. É a mesma coisa. Ô, Nilson, pelo amor de Deus. Eu falo devagar, não, o Corinthians aperta. Ah, sobre os palpites. Você está falando que eles... Como é que é? O que eles falam? Como é que é? O Banana de Pijama 1 e o 2. É o B1 e o B2. É a dupla dinâmica. Mas o que eles fazem? O quê? Você falou do palpite. Do palpite? Quando eles falam que o Corinthians vai ganhar, é perder. Está na certa. A chance da ferroviária aumentou agora. O Flávio falou que vai empatar. O Flávio falou que vai empatar. É brincar. Eu queria hipotecar. É só na verdade. Não, mas peraí. Banana e banana. É sensacional. Foi bom. Sensacional. Também que ele não falou que é o... Você é o Banana. Um muda, B2. Dois não. É um. Está bem que é um. É um. Pois não. Vice Banana, não. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Ronaldo Benvenuti de Santo André. Ô, Ronaldo. E torce para quem, Ronaldo? Corintiano. Corintiano. O pessoal está gritando. Corta o Ronaldo. Não vou cortar o Ronaldo. Não, não corta o Ronaldo. E qual é a sua mensagem, Ronaldo? Eu queria falar só o seguinte, Wanderlei. Você contou a história da mulher que teve a lei lá para ela andar com o cachorro no avião porque ela tem... Isso. ...emocional, né? Isso, é verdade. Eu preciso entrar com uma para acompanhar o programa de vocês direto em qualquer lugar porque eu estou apegado emocionalmente ao programa. Ah! Parabéns, Wanderlei. Parabéns, Wanderlei. E os caras queriam cortar esse ouvido. Um abraço, um abraço. Meu Deus. Ronaldo Benvenuti. Obrigado, um abração. Tchau. Tchau, obrigado. Devia ter uma linha cativa. Vem cá, estamos emocionados. É isso aí. Vamos ser sinceros. Linha direta. Vamos ser emocionados. Muito bom. Isso é bom ouvir essas coisas, né? Então, olha, Vampeta, qual é aquela história? Meu Deus. É no jogo, meu Deus. Graças a Deus. Olha, aliás, eu queria dizer o seguinte. Recebi uma informação muito bacana. Que pelos aplicativos, pela internet, a nossa audiência também é enorme. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Além daquele que nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas. Ficamos muito contentes pelos aplicativos, apenas áudio. Mas com imagem, a audiência é muito boa. A gente é muito bonita também. Talvez seja pela beleza. Posso comprar um furo de contagem? Pode. Em Boston somos lideranças. Líbia, absoluta. Vampeta, como é que é a história que você estava contando aqui? E eu queria que você contasse no ar para o Vini. Vou situar. Atenção. 2006. 2002. 2002. Atenção. 2002, Coreia e Japão. Final. Final da Copa. Final da Copa. Obrigado. Conta. Final da Copa do Mundo. Aí fomos para a preleção, né? Felipão veio. Aí falou assim para nós. Ó, eu quero que vocês vejam esse vídeo. A preleção dele foi assim. Pegou todas as partes do Brasil. Todos os estados do Brasil. Botou o povo na rua. Ó, vocês têm que jogar para o povo aí. Não é só no Brasil, não, que está torcendo. E vai rolar a festa. E aí botou o vídeo, o pessoal na África. O Brasil é amado na África, na Ásia, na Europa, em todos os continentes. É um sucesso. É um sucesso. Então, minha preleção é essa. Vocês têm que ganhar a Copa do Mundo para esse povo, para a família de vocês. Cada um da família dando depoimento. Mas eu queria falar uma coisa, a imprensa está dizendo que o Ronaldo Nazário, chamavam Ronaldo de Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário não passa a bola para o Rivaldo e Rivaldo vice-versa. Os dois chegam na final, Rivaldo com seis e Ronaldo com seis. É melhor ser artilheiro da Copa ou campeão do mundo? Quero escutar de vocês. Aí o Ronaldo, não. Isso é coisa da imprensa, professor. Rivaldo, isso é coisa da imprensa. A gente se adora. É melhor ser campeão do mundo. Era isso que eu queria escutar de vocês. Agora eu estou saindo com a comissão. Técnica, fica vocês, jogadores, os 23, 10 minutos, conversando entre vocês. Cafu é o capitão, né? Cafu, vem, fala. Alguém quer falar alguma coisa? Rivaldo, quero falar. Então fala. Quero falar que não vou tocar bola nada para o Ronaldo. O Garrin já tocou a bola a vida toda para o Pelé. O Garrin já está morto. O Pelé vai entregar a taça daqui a pouco. Aí todo mundo deu risada. Ninguém falou mais nada. Vamos ganhar. Você sabe disso, João Pedro. Beleza, termina o jogo. Brasil 2x0, dois gols de Ronaldo. Artilheira. Festa no campo, votando no Andibus. Aí o Ronaldo falou. Queria falar uma coisa. Aí os caras falam, fala fenômeno. Pegou o microfone e disse, não. Eu queria falar que se o Rivaldo tocasse a bola para mim na Copa, eu não teria feito oito, eu teria feito dezesseis. Ah, direito de resposta para o Paraíba, que a gente chama... Vem, Rivaldo, direito de resposta. O Rivaldo falou. E se eu não chuto a bola no Pucã? Se eu não chuto a bola, ele não larga o Ronaldo, não faz. Ele corta a louça. Ele corta a louça. Ele corta a louça. E os campeões do mundo, eu estou falando assim, os caras falam, o diretor fala, todo mundo fala. O Edilson falava, vamos ganhar como? Copa do Mundo, a bunda do Ronaldo. O Ronaldo ia fazer... Falei da bunda, não falei que ele era ruim. Os caras vão continuar falando. Você acha que o diretor do Palmeiras do São Paulo fala? O presidente fala. Este é o nosso esporte em discussão. Para, para, para tudo. Vamos para a De La Via. Pneu Pirelli, 205 55 R16 P7. Seis vezes de R$ 61,00. De La Via Pneus. Revendedor Pirelli, 2333-3235. De La Via, De La Via, do meu carro, só De La Via Pneus. No trânsito, somos todos pedestres. Ouça só essa oferta. Passagem aérea, ida e volta a São Paulo, Buenos Aires. Mais quatro noites de hospedagem, a partir de R$ 950,00. Ou seis vezes de R$ 158,00. Isso mesmo. Viaje para Buenos Aires, a partir de seis vezes de R$ 158,00. Acesse agora togotravel.com.br ou ligue 11-312-402-10. togotravel.com.br Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo. Para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. No sábado, tem clássico no seu rádio. Com a revanche da final da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. E você acompanha em AM, FM, aplicativos e site da PAN. Palmeiras. Santos. A partir das quatro da tarde, tudo o que acontece na Arena Palmeiras, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. A emoção que o clássico merece. A emoção que só o rádio tem. Futebol Jovem Pan. Oferecimento. Loja 100. Tudo no carnê com a menor prestação. Cerveja proibida. Beba com moderação. E novo Doril. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amigos do Brasil, dois destaques finais. Para com isso. Dois destaques finais. Primeiro, uma frase que vai... Para com isso. Todos para o inferno. É. Então, atenção. Uma frase que vai emocionar a torcida do São Paulo. Atenção. Tendo ao fundo o hino do São Paulo. Frase do Lugano. Para emocionar a torcida do São Paulo. Aspas. Estou ansioso para vestir esse manto sagrado. Fecha aspas. Parabéns, Lugano. Parabéns, Lugano. O futebol precisa... O futebol precisa de jogadores assim. Eu vou fazer o gol para que o Nilson vai cantar o gol do Lugano. Vai ser espetacular. Vai ser espetacular. Eu gosto do Lugano. Acho um cara... Ele que não joga. E agora, para fechar... Para fechar... Para fechar... É muito legal. O futebol vai detonar ele. Gente, para fechar o programa, a história do Vampeta... Pois não. Que vai contar a história... Não da vida dele. E nós já estamos aqui sentindo esse perfume padrão balsa... Ah... Está certo de Denise Campos de Toledo. Atenção. Vem aí muita informação com a nossa Pan News no ar. Qual é a história, Vampeta? Joel Santana. Joel Santana. Contratado lá no Bahia. E o presidente do Bahia se chamava Paulo Maracajá, né? Que hoje é presidente do Tribunal de Contas lá da Bahia. Contratou ele. E falou... Esse é o time que você vai dirigir. Joel pega a plancheta. Está olhando o coletivo. E tinha um atacante chamado Reinaldo Aleluia. Ele é meu amigo. Eu vou chamar o Neguinho. O Neguinho. Não tem nada de você processar. O Negão, né? Aí ele chegou e falou assim... Joel chegou e falou... Porra, presidente. O Negão lá é bom pra caramba. O presidente falou... Não, esse é azarado. Joel guardou o poder e falou... Presidente de clube. Não sabe nada de bola. O Neguinho joga pra caramba. Domingo, Bavi na Fonte Nova. Joel relaciona Reinaldo Aleluia. Bota no banco. 80 mil. 80 mil pessoas. 80 mil. Começa o jogo. Papá, vitória 1x0. Papá, vitória 2x0. Ele falou... Pô, vou pegar a minha arma. Vou pegar o Neguinho que arrebentou no treino. Aí falou... Aquece o Reinaldo Aleluia. Vem, Reinaldo Aleluia. Quando falou... Aquece o Reinaldo Aleluia. Vitória 3x0. Ele falou... Puta que pariu. Ele é azarado mesmo. Vem, Reinaldo Aleluia. Quando o Reinaldo veio... Que era pra dar instrução. Vitória fez o 4. Ele falou... Não vai entrar mais, não. Fica aqui. Não vou usar. Aí o Paulo Maraca já falou... Viu que eu te falei que era azarado. Mauro, não dá mais. Lamento. Ah, não dá mais. Não dá mais. Se Deus quiser, não dá mais. Estaremos... Oi, legal. Estaremos todos juntos na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Pra você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Tchau.